Começa mais assim. Como amor, como amor, não se pode observar, como pedra morrer. Agora sim, não se pode acabar, com o braço do Deus do Pai. E eu preciso saber, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, E eu preciso saber, se queres ser a minha amada, e eu preciso saber, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, E eu preciso saber, se queres ser a minha amada, e eu preciso saber, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, E eu preciso saber, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, E eu preciso saber, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, E eu preciso saber, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, E eu preciso saber, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, se queres ser a minha amada, e você diz aqui, se queres ser a minha amada Obrigado.